Esses aplicativos são aplicativos que são de empresas particulares ou aplicativos fakes. O aplicativo do governo, ele é um aplicativo que vem com a inscrição MEI, escrito MEI, e o símbolo da Receita Federal. Esse é o aplicativo oficial do governo federal. É o aplicativo que o empreendedor, que é o MEI, ele pode usar sem qualquer tipo de restrição, com segurança, não tem nenhum tipo de exemplo, passar as informações para outras pessoas. Todos os outros aplicativos, MEI fácil, mais MEI, MEI, abra MEI aqui, esses aplicativos ou são de empresas particulares ou são de empresas fakes que vão utilizar os dados do empreendedor para poder fazer outros tipos de geração de negócio, gerar um boleto falso para ele poder pagar e tal. E lembrando que esses aplicativos que são de empresas ou aplicativos fakes, eles são aplicativos que a partir que a pessoa termina de fazer o serviço ali, emissão de guia das, declaração anual, alteração de dados, quando ele termina de fazer o processo, o aplicativo gera boleto para poder pagar. Isso gera boleto de vários valores. E dentro do aplicativo oficial do governo, que é esse que a gente comentou, que é o MEI, que tem o símbolo da Receita Federal, ele não tem custo nenhum. Nós aqui da sala do empreendedor estamos à disposição para os MEIs que estão com dúvidas, vem aqui, a gente sana as dúvidas, mostra o aplicativo certo, que ele deve ser instalado no celular dele, é um aplicativo leve, não ampesa, e é um aplicativo gratuito. Todos os serviços que são ofertados são aplicativos gratuitos. E também tem um site do portal do empreendedor, que é um site também oficial do governo, que não tem custo nenhum para poder. Nós aqui da sala do empreendedor fazemos todos os serviços para o MEI, emissão de dados, declaração, atualização, emissão de nota fiscal. Então, fica aqui o alerta de não baixar aplicativo que não seja o aplicativo oficial do governo. Sem contar que esses aplicativos fakes, eles podem fazer a coleta de dados, né? Sim, ele vai fazer a coleta de dados, né? Que você precisa, para entrar neles, você vai digitar os dados do seu e da empresa. E eles podem utilizar para outras coisas, né? E aí tem hora que a pessoa, talvez, quando ele assustar, caso ele ficar fazendo esses cadastros, ele pode assustar que possa ter alguma dívida depois, posterior, que ele nunca fez. E tem alguma diferença que o empreendedor pode diferenciar esses aplicativos? Sempre o aplicativo, não é o aplicativo oficial, ele é escrito, sempre é MEI fácil, mais MEI, ou mais alguma coisa, sempre envolvendo o nome do MEI. O aplicativo do governo oficial, ele vem escrito MEI, mas tem o símbolo da Receita Federal, e é um, você vê que tem um logotipo. Tanto que esse aplicativo, você entra no aplicativo do MEI com a senha GOV, os outros você não entra com a senha GOV.